Galera, é o seguinte, a gente vai mostrar para vocês aqui uma receita de como fazer um cuscuz prático e barato. Primeiro, eu vou dar aqui a massa de milho, colocar um pouco de água para dar uma hidratada, uma pitadinha de sal, para deixar ela ficar um pouquinho para ficar bastante hidratada. Aí, em seguida, a gente vai utilizar calabresa frita, carne do sol e um queijinho fatiado, ok? Galera, é o seguinte, após hidratar a massa de milho, tem que dar um tempinho para ele dar uma descansada, ok? Aí, em seguida, que monta o cuscuz. Galera, agora dando continuidade, dá uma montadazinha de margarina na cuscuzera. Em seguida, a massa aqui já está bastante descansada, já está no ponto. Em seguida, vamos pôr a calabresa, uma camadinha de calabresa. Outra camada de massa. Agora, vamos pôr a calabresa, carne do sol, fritazinha também. Mais uma camada de massa. Agora, no final, uma camada de queijinho fatiado, queijo quadro, ok? Ok, o cuscuz está montado, está no ponto. Agora, é só levar o fogo durante, no máximo, dez minutos, ok? Galera, já se passaram os dez minutos, vou mostrar para vocês aqui, ó. Já está praticamente pronto o nosso cuscuz, ok? Só mostrar aqui agora. Galera, mostrar aqui o resultado do cuscuz, ok? Se gostar da minha receita, Só curtir nossos vídeos e compartilhar, ok? Aventureiros do sertão. E é nós, estamos juntos. Olha aí, galera, que delícia o nosso cuscuz, fecheado, prático e simples. Olha aí. É uma delícia, gente, é uma delícia. É uma delícia, gente, é uma delícia.